Seja muito bem vindo ao meu canal, muito prazer, me chamo Caio Calheira, eu estou aqui em Terro City, onde é Michel? Na tua cidade? Onde é Bahia? Se você não conhece, você precisa dizer que talvez não conheça, poste aí no Google, então onde é Bahia você vai ver que realmente existe, é a terra da banhada. Música Vocês não queriam Bahia sair no YouTube? É, ué. Tredigo. Tu vai sair um filho. Viva, bota pra cá menina. Entra na moda. Vai lá lá pra te mostrar o nome. Sucesso puro de Amanda Atleti, você que gosta de andar na moda, se vestir bem, é vendido barato pra ganhar pouco, se ganhar muito fica rico e preguiçoso. É o que? De Amanda Atleti. Bem louco. O homem que não se aponta, toma ponta, e a mulher que não se ajeita, o marido rejeita, e a vizinha vai lá e crê, ó. Vem pra moda. Mítico. Ó, o hotel não é pra qualquer um não, viu? Tô mostrando a coisa aqui, que é de outro mundo, viu? Nem Michel. É, tô dizendo, ó. É, eu pelo menos nunca vi cidade do interior teor, né? Como é? Eu nunca vi cidade do interior teor, não é? Ainda tá fazendo, mas você vai ficar bonitinho. Aquilo ali, ó. É uma orla. A orla aqui do Rio. Cara de pau. É massa, né, velho? É um ponte da... Vai, galera? Porque toda cidade do interior só tem aquela praça em frente à igreja. Só isso. Não tinha as duas quadras que tem ali agora. É? Que sombra de grama, velho. Tá pegando fogo, bicho? Sim, tem dois quiosques. Dois quiosques e... É massa, velho. Agora não pode deixar, tipo, uma casa lá depois. É. Assim, eu acho que tá faltando ainda mais iluminação à noite. E também começar a funcionar aqui. Poder trazer a galera pra cá. Mas a quadra de noite sempre funciona, sempre tem gente aqui. Então é isso. Mas eu acho que ficou muito bem feito. Bom, já cheguei. Essa peregrinação toda foi pra comprar esse aqui. Qual o nome desse Michel? Vinagre. O experimento é bastante simples. Você vai precisar de vinagre, uma vasilha, um ovo. Mas por precaução, eu vou pegar dois ovos. É o seguinte. A gente vai colocar o ovo. Vai colocar vinagre. Vai deixar ele imerso no vinagre. E vai acontecer o que eu vou mostrar no final do vídeo. Tem que esperar o vinagre ali por 24 horas. Quando coloca o vinagre no ovo, essa casca é formada de carbonato de cálcio. E o vinagre é ácido estético. Então quando coloca os eu juntos... Diabo! Quando coloca os eu juntos, o ácido estético com o carbonato de cálcio gera gás carbônico. E aí vai dissolver toda a dureza da casca. Vai deixar ela toda mais elástica. E é isso que a gente vai fazer. Isso aí, ó. Essas bolinhas aí, ó. É o gás carbônico saindo. Tá vendo? É o ácido estético reagindo com o carbonato de cálcio. Deixa eu dar um zoom pra ver se melhora. Pelo cacete, piorou. Pelo cacete, piorou. Esse canal também é conhecimento, galera. Toda essa bolinha aí que tá em volta do ovo, É o ácido estético reagindo com o cálcio. De forma o gás carbônico. Sim. E aí é o seguinte. Já tá aqui. Troquei o recipiente. Porque aquele... Tipo... Era muito largo. E aí eu encobri bastante o... Já coloquei aqui agora. Tem que deixar reagir. E aí... Tem que esperar 24 horas. Então agora são... Deixa eu ver o coração agora. Coração agora, bicho. São 13h48. Amanhã, 13h48, eu volto com vocês. Valeu. São agora... Exatamente... 1h30 da madrugada. É engraçado esse negócio. Porque... Véi, ele faz muito barulho. É muito louco isso. E é um pouco nojento também, véi. É um pouco mais limpeza. Você vê. Ó... Tá em outro recipiente. Só que ele fica com essa espuma, tá ligado? Tipo... É o gás carbônico e... É... Tipo... O carbonato de cálcio tá tudo dissolvido. É como se estivesse fervendo, véi. O ovo, tá ligado? Só sabe? Um ácido. Ele não tipo... Queima. As coisas... Então é basicamente isso. A gente vai começar a fazer mágica agora. Aqui como tá. Bem nojento. Tá mole. Meu... Ai meu Deus. Tá bem pesado, véi. Meu Deus. Tu quer pegar? Sabe algum brinquedo? Aquele brinquedo que vai na água? Eu quero pegar. Tipo uma borracha. Eu quero pegar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caiu. Vai correr de louco, né véi? Eu nunca vi isso, não é? Não, não. Tá bem pesado, véi. Meu Deus. Parece que tipo assim que vai tocar em qualquer momento. Parece muito aqueles brinquedinhos de shopping. Tá ligado que é? E a espuma que fica atrás? Tá ligado? Sabe? Ao redor. É, véi. Você sente. Meu Deus. Só pra esse aqui. Meu Deus. Tem a parte aqui, ó. Meu Deus. Deixa eu botar outra. Eu tô vendo esse também. Que massa, véi. Esse aqui ainda ficou todo inteiro. Só que ele sai, ó. Parece papel, véi. Parece papel molhado. É mesmo. Parece que... Meu Deus. Parece muito a parte molhada. Sim. Já tá praticamente feito. E agora a gente tem que ficar meio que... Fazendo uma trita aqui. Fazendo carinho no ovo. Hummm. Que viagem é essa, véi? Tipo assim, a gente não descasca não, sabe? Só esfregar assim que ela começa a sair. Vou tentar tirar o máximo pra deixar o mais transparente possível. Quando eu tiver pronto, eu volto. Ó, é o seguinte. Ele já tá aqui pronto. Tem uma coisa de louco, véi. Mas... Foi assim que ficou. Véi. Ficou sensacional. Olha pra isso. Dá pra ver a gema, véi. Tá ligado? Eu... Eu não quis esfregar mais porque eu fiquei com medo de... Meio que ele estourasse, sabe? Mas... Dá pra saber que no centro tem alguma coisa amarela. Véi. Ficou parecendo... Uma esfera de dragão. Olha isso. Aqui, ó. Dá pra ver bem. Tem uma coisa amarela bem no centro, ó. O outro... Tipo assim. Eu acho que ficaria mais tempo. Porque ele ficou... Ainda ficou um pouco de casca ainda, tá vendo? Nele. Não é quebra não. E essa aí que a gente faz. Bora fritar ele pra ver se tá com o mesmo gosto. Arraba é maravilhoso. E morreu. É isso aí. Eu vou experimentar. Porque eu usei isso na internet. Só mostrava a membranazinha. Eu vou fazer a diferença, minha filha. Eu quero fritar esse negócio. Você é o bichão mesmo, hein? Olha como é que quebra esse negócio, hein? Como é que fura? Pra dar uma faca. Meu Deus. Será que vai esparramar? Vou desligar esse aqui. Eita porra do caralho. Eu não acredito. Eu sabia que ia dar. Não posso falar essa palavra. Merda. Vai ter que colocar um pino, velho. Desculpa. Ótimo. Agora minha mãe vai me matar. Você vai mostrar. Você vai mostrar. Minha mãe vai ver isso sim. Então, peraí o que aconteceu. Seu querido Zerro fez isso. Olha aí o que o Zerro faz na casa da Sônia. Ah não, você tem que mostrar isso aí. Ai, peraí. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Eu joguei o ovo. Nessa altura aqui, assim, ó. Véi, se fosse planejado, não cairia aí dentro. E o ovo pôcou e caiu aqui, véi. Olha pra isso. E meio zenzinho. Um tens a outra. Aqui ficou... A membrana ficou mais branquinha, não foi? Ó. Quero ver isso. Nossa Senhora! E agora nós já aprovamos. Se eu vomitar, a culpa vai ser tua. Sim, tá. Brincadeira, mas eu não acho que vai ser ruim, não. Aí tá com sua divindade. Ai, meu Deus. Se eu vomitar, a culpa vai ser tua. E agora? Cara, tá. Ó, pai, já cai no chão, ó. Meu Deus. Ele não vai comer isso, não. Eu não vou comer. Eita! Que nojo! Só digo isso, viu? Eu não quero. Tipo assim, não é ruim. Não tem gosto de nada. Não pegou gosto. Ai, tô com medo, véi. Tá com cheirinho de vinagre, não tá? Agora eu tô sentindo cheirinho. O gosto fica na minha boca. Que horrível! Se eu vomitar, a culpa vai ser tua. Sim, tá. Brincadeira, mas eu não acho que... Tu disfarçou, não é? Você disfarçou. Não, eu dei minha opinião, sincero. Você disfarçou sua reação, cara. Não é possível, não. Alguém botasse na língua. Eu estou sentindo uma treta. Diga, diga aí. Eu vou dizer se eu concordo ou não. Um negócio na língua. Eu acho que é a mesma coisa de colocar um monte de vinagre na língua. Não sei, véi. Um negócio um pouco ácido. E você sente assim, um negócio na língua. Até a textura do ovo fica diferente. Não parece que é ovo? Horrível. É. E aí? O ovo ficou grudento, não foi? Assim na boca. Eu nem sei porque. Do jeito que eu vi que na língua era ruim, eu já botei pra fora. Você nem sabia pra sentir. E ficou... Ele ficou... Ele ficou... Fica ácido. Fica como se fosse vinagre. Vinagre na língua de coisa. Ui, que bonito. E também não pegou não, véi. O tempero, tipo assim, o sal da manteiga. Foi. A gente botou a manteiga nem mais esse aqui. Ó. Sim. Ó. O experimento foi concluído. A gente fez aqui até o que não deveria ter feito. Nessa casa. Olha o experimento aqui, ó. Sim, o vídeo foi esse. E agora eu vou partir pra minha cidade. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. E ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Ah. E se quiser mais algum experimento, alguma coisa. Você me diz que eu vou trazer aqui pra gravar, viu? Valeu. Tchau, tchau.